Greening, uma das doenças mais temidas dos cítricos no mundo. Bora conferir um vocabulário em inglês sobre ela? Olá turma animada, tudo certo? Se você ainda não é inscrito no canal, já passou da hora, né? Então se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com a galera do agro. Também conhecido como HLB, em inglês, também há a expressão Yellow Dragon Disease. O Greening é uma doença com provável origem na China. É considerada a pior doença dos cítricos no mundo, em função da dificuldade de controle, da rápida disseminação e por ser altamente destrutivo aos pomares. Hoje, a produção de cítricos na Ásia e na África é severamente afetada por essa doença. As plantas afetadas ficam com as folhas amareladas, turns leaves a yellowish color, e a fruta não amadurece, em inglês chamada de unripe, e deforma, que é em inglês deformed. Quando já se tem uma planta contaminada, a solução mais comum adotada é a remoção da planta com raiz e tudo. Em inglês seria, remove the sick tree from the root. Não adianta fazer apenas a poda da planta, que em inglês é pruning. A planta precisa ser removida, e há certa relutância em se fazer essa remoção pelos fazendeiros, principalmente nos Estados Unidos. Interessante, né turma? Comenta aqui abaixo, hashtag greening, se você quiser mais conteúdo sobre doenças agronômicas. E você já sabe, just keep it fun. Ih, o cachorro late. Não tenho nada verde. Greening. Não tem nada verde, nem amarelado. Ali tem, ó. Tem o Hulk. O Hulk. Greening. Ha ha. O Hulk.